Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em nome de Jesus. Eu sou o pastor Wellington Castro e convido a você a meditar na Palavra do Senhor, que está escrito no livro de Salmo, capítulo 17, versículo 1. Ouve, ó Senhor, a minha causa justa. Atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita de lábios enganosos. Eu gostaria de orar junto contigo neste momento, nesta hora, apresentando as nossas vidas ao Senhor, apresentando a nossa semana ao Senhor, apresentando a nossa família na presença de Deus. Eu creio que Deus, Ele ouve a nossa oração, quando ela é feita de lábios sinceros. E Ele não somente ouve, mas Ele nos dá a resposta. Muitos de nós precisamos da resposta do Senhor durante esta semana. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, se é na área da saúde, se é na área familiar, talvez um filho que está caminhando para um caminho errado, talvez um problema no relacionamento, no seu casamento, talvez até mesmo pronto para desistir de tudo. Mas neste momento, eu convido a você a fechar os seus olhos e derramar uma sincera oração na presença de Deus. Vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai, neste momento eu coloco nas Tuas mãos a minha vida, meu Pai, porque eu preciso do Senhor, sou dependente de Ti. Sem o Senhor eu não sou nada, o Senhor é o meu fôlego de vida, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu sustento. Sem o Senhor eu não consigo caminhar, porque muitas vezes quando estou fraco e abatido, o Senhor me carrega no colo. Por isso, Pai querido, eu clamo agora que o Senhor venha me fortalecer e assim dessa forma que eu possa ajudar a fortalecer outras vidas, meu Pai. Que eu possa ajudar com a Tua Palavra, com que vidas sejam fortalecidas em nome de Jesus. Meu Pai, eu Te clamo neste momento, nesta hora, por esta vida que está ouvindo esta oração. Eu apresento a família, o lar, o trabalho, a saúde. Eu coloco em Tuas mãos, oh Pai, e clamo o Teu agir neste momento, nesta hora. Vá de encontro a esta vida, meu Deus, e ponha Tuas mãos poderosas, determinando a cura, Pai. Talvez esse irmão, essa irmã, está em um leito de hospital, está em uma unidade pública, esperando a consulta com a doença ou com a enfermidade. Talvez, meu Pai, essa pessoa está com uma doença em estado terminal, a qual o médico falou que não tem mais solução para esta situação, a qual o médico determinou que são os últimos dias de vida. Meu Deus, eu sei que a última resposta é do Senhor. Por isso, eu clamo nesta hora, vá de encontro a esta vida, meu Pai. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que liberta. Meu Deus, em nome de Jesus, vá de encontro a esta vida agora. E ponha Tuas mãos poderosas, oh Pai, ministrando a cura de toda a enfermidade, seja a enfermidade física ou a enfermidade espiritual. Meu Deus, visita essa pessoa no leito de hospital. Visita essa pessoa dentro de um presídio, a qual está lá de uma forma triste, oh Pai, talvez até mesmo acusado injustamente, Pai. Deus, em nome de Jesus, vá de encontro agora e venha trazendo a solução para esta causa. Esta vida que tem esperado a resposta de um juiz ou de um advogado, é uma causa a qual foi determinado até mesmo a derrota pela boca do homem. Mas eu creio na vitória pela boca de Deus. Vá de encontro a esta causa na justiça agora, meu Pai. Vá de encontro a esta família aonde o filho tem dado desgosto para a mãe. O filho tem dado desgosto para o Pai. Meu Deus, vá de encontro a esta família agora. Põe as tuas mãos neste momento, nesta hora, Pai, trazendo libertação. Libertação de todo vício. Esse pai ou essa mãe que está no vício do álcool, no vício das drogas, esse familiar, oh Pai, que perdeu até mesmo a perspectiva de vida. Em nome de Jesus, meu Deus, põe as tuas mãos neste momento, põe as tuas mãos nesta hora, determinando a libertação de todo vício na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem. Liberta de todo vício. Em nome de Jesus, oh Pai. E se essa vida não consegue caminhar, não consegue caminhar para a libertação, meu Deus, providencia um local onde ela possa se recuperar, um centro de recuperação, uma unidade terapêutica, para que essa vida possa procurar a libertação. Em nome de Jesus, desperta neste coração o desejo de vida. Eu coloco nas tuas mãos, clamando neste momento, nesta hora, por este meu irmão, por esta minha irmã que tem acompanhado os trabalhos no YouTube, este meu irmão, esta minha irmã que tem pedido oração no canal, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, oh Pai, operar maravilhas no dia de hoje. Nesta semana, eu apresento ao Senhor neste momento, nesta hora, clamando a tua bênção, clamando o teu milagre, clamando a tua libertação, clamando a cura de todo mal. Em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana de vitória, que esta semana seja uma semana abençoada. E assim como o Senhor me manda, assim como o Senhor me ordena, com palavra de profeta, eu profetizo cura, milagre, salvação, libertação, bênção no lar, porta do emprego aberta, porta da prosperidade aberta, por este que tem passado por necessidades financeiras, este que não consegue mais encontrar a solução para pagar as contas, para pagar as dívidas, eu clamo agora, Pai, o teu milagre, acontecendo de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. É o que eu te clamo neste momento, eu te clamo nesta hora, e coloco em tuas mãos, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu profetizo na sua vida uma semana, abençoada, em nome de Jesus. E desde já eu te peço, dá aí o seu like no vídeo, quando você dá o like, o YouTube impulsiona o vídeo, para que chegue a mais vidas, a mais pessoas, dá aí o seu like, deixe um comentário, escreva aí um aleluia, escreva aí um glória a Deus, compartilhe com dois ou três contatos, que assim, você estará glorificando ao nome do Senhor. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, marque aí o sininho das notificações, porque sempre estaremos gravando e enviando vídeos, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, mais uma vez, profetizo na sua vida, uma semana de bênção, em nome de Jesus.